E aí amigos do canal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aí da nossa montagem do sistema off-grid, ou seja, da remontagem. Desmontamos o nosso sistema em uma oficina e estamos montando aqui na outra. E aproveitando, trouxemos essa montagem do zero, começamos aí com as preliminares, fazemos alguns comentários. Agora dessa vez a gente montou a estrutura que vai receber e a fixação aí dos inversores. Então veja como foi que a gente fez a estrutura para receber esse sistema off-grid, a fixação dos inversores e no finalzinho mais ou menos como ficou com eles fixados e alguns comentários do que a gente vai continuar fazendo aí na próxima etapa da montagem. Vou aproveitar o vídeo de hoje para perguntar se os amigos gostaram. Agora temos uma camisa aí oficial do canal, a logo também, que está aí já no canal, dê uma conferida, ao invés de aparecer a foto aí da gente com o chapéu de couro, aquela plaquinha só lá azul, a gente botou a logo aqui, está no canal, dê uma verificada, nossa camiseta aí, espero que os amigos gostem, essa que a gente está vestido, para a gente melhorar cada vez mais o canal, aos pouquinhos, estamos fazendo algumas alterações e vamos ter grandes novidades. Mas antes de ver se inscreve no canal, ativa o, cadê, cadê, cadê o bichinho, pode esquecer não, ativa o sininho para receber as notificações e quando o vídeo de participar lá do salvo com a galera, não esquece de visitar as videoaulas. Galeria de videoaulas gratuitas sobre montagem e manutenção do sistema solar off-grid e muito mais. Sorteio do membro está já saindo, vou botar o post para vocês escolherem a desenha, para receber aquela plaquinha, o grande contemplado. E você que perguntou, tá, se o link dos grupos, deixe no comentário fixado, tem aí do WhatsApp e tem do Telegram, que você clica e já tem acesso a todas as mensagens postadas anteriormente, do WhatsApp não, a partir daquele momento de você entrar é que você vai recebendo, porque o aplicativo funciona assim. Vamos para a vinheta e vamos voltar aí com a montagem aí da estrutura. Vamos lá pessoal, fazer a transferência aí do nosso off-grid desmontado para o painel. Vamos começar aqui fazendo um painel ripado para a gente montar nosso off-grid, conforme já explicado, e depois começamos a montagem. Vamos colocar três ripas na horizontal e algumas na vertical, vai ficar uma, não, várias, para poder a gente parafusar todos os inversores, aparelhos, monitores e aí a gente seguir com nossa montagem. Vamos lá. Vejam pessoal, escolhi esses parafusos aqui com bucha 8, três em cada ripa na horizontal, para poder fazer uma sustentação melhor e depois os parafusos menores na horizontal. Só mostrando para vocês aqui, bucha de 8 e esses parafusos sextavados aí, maiores, para descontar as ripas e o resto ficar na parede, porque tem muito peso. Veja pessoal, usamos esse cepo aqui, que a gente usa aí para botar nossa bateria em cima, como suporte para fazer a furação e a gente resolveu fazer quatro furos. 20 centímetros, depois 47, depois mais 47, depois mais 20, para fazer a distribuição do peso. Vejam pessoal, como está ficando, né? A fixação com quatro pontos, decidi botar quatro pontos, vão ser três ripas aí na horizontal com essas fixações e depois as outras na vertical. Com esse parafuso aqui, sextavado, que a gente dá o desconto aí das ripas e ainda sobra aí uns 6, 7 centímetros para dentro do concreto, para dar segurança aí a nossos inversores. Vejam pessoal, ao colocar as três ripas que inicialmente eu tinha projetado, eu vi que eu acho que eu vou botar a quarta aqui, a quarta, por causa que eu vou colocar uma linha de peso muito grande aqui, vai ser os dois inversores, os dois ou quatro, porque ele tem dois híbridos e os dois comuns e vai ficar muito peso, então acho que eu vou colocar mais uma madeira aqui na horizontal. Vejam pessoal, quatro ripas já colocadas, o ideal também é que você sempre pegue os inversores que você vai remontar ou montar pela primeira vez e vá tirando algumas provas, vá colocando ele mais ou menos no lugar para ver aí a colocação correta da ripa para você depois não ter que fazer muitos ajustes. Pequenos ajustes você ainda consegue fazer. Agora, pegue mais ou menos assim visualmente, tire as medidas dos seus inversores que vocês vão utilizar e dê uma comparada para ver se está saindo tudo corretinho. Mas vejam, quatro ripas aí horizontais, bem fixadas, colocamos quatro pontos de fixação com parafuso sextavada para poder ficar bem legal mesmo. Está indo, está indo pessoal. Vejam pessoal, trabalho aí concluído. Nossa grade aí, nosso painel ripado para receber os inversores e todo o material do off-grid concluído com algumas pequenas alterações. Ia ser só uma, duas, três ripas aí na horizontal para suportar as outras na vertical. A gente achou melhor dar uma reforçada e colocamos mais duas. Então, aqui nos espaços onde estava, a gente colocou essas duas e aí ficaram cinco ripas na horizontal e treze na vertical. A gente foi ajustando de acordo com os inversores, com os controladores. Começamos com nove centímetros entre as ripas e depois a gente viu que alguns controladores, tudo e é precisado de um espacinho maior, a gente terminou com dez e meio nas outras ripas. E aí você deve ajustar também ao seu material, mas mexendo um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro, dá sempre para ajustar. Foi bem trabalhoso, mas valeu a pena. Está bem reforçado aí. Você vê, a gente utilizou os parafusos sextavados bem maiores para poder pegar as ripas na horizontal e suportar as ripas na vertical. E agora a gente consegue aí fixar todo o material, todos os inversores aqui com segurança. Vamos agora começar o ajuste aí dos principais dos inversores. vejam pessoal, resultado aí final da primeira etapa. Montagem aí da nossa grade aí, do nosso painel ripato. Parece uma grade de cama. Até quem tiver aí sua cama velha, basta pegar aí o cercadinho, a grade que bota o colchão em cima, dá uma lixada, envernizada e já dá para montar seu alfegredo. Dá ideia aí, pega a cama velha, cama velha, sogra não está mais dormindo em casa, vai. Pega a grade, bota aí em verniza, monta aí seu alfegredo. Inversor de 220 volts, 3.000 watts. Inversor de 127 volts, 3.000 watts. Entrada 24 volts. Vamos ligar o mesmo banco de baterias, vamos ter saída 110, saída 220 volts. Temos aí os híbridos, que a gente vai fazer uma ligação à parte, mas vai funcionar aqui. Híbrido de 220 volts, híbrido de 127 volts. Aquele SRNE, 10.000 watts, pico, 5.000 watts nominal. Uma pancada de inversor. Ali o inversor híbrido APO MR, acho que é 2.400 watts nominal. E vamos ter banco de bateria, chumbo ácido, vamos ter a Live PO4. Vamos montar tudo aqui bonitinho agora. E agora as próximas, vamos começar as outras montagens aí para vocês. Queria deixar aí essa finalização da primeira etapa. Chegou, 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 meu povo. Salve, vocês primeiro aí do vídeo anterior. Já quero avisar e pedir desculpa. Aquele vídeo anterior também, só respondi um, dois ou três comentários primeiros. Depois já tive que sair para correria. Muita correria, realmente. Eu vou mostrar aqui, acho que já passou. Vou mostrar aqui no finalzinho. Como é que está aqui a oficina. A gente não consegue nem andar. A bagaceira ainda está feita. Na primeira, a gente teve que montar o varal, montar as antenas, para poder pegar as coisas. O quarto do minho nas coisas. E aí a correria foi grande. Mas, se Deus quiser, daqui a pouco todos os comentários vão estar respondidos. Inclusive, todos os nossos queridos amigos membros do canal. Também, nós não gravamos vídeo esse final de semana, que a outra semana foi bem corrida. Um fato triste aí. Quero fazer uma homenagem ao meu cachorrinho, que ficou com a gente 14 anos. E essa semana, agora passada, partiu o rixinho depois de 14 anos. Deu uma tristeza muito grande. E a gente ficou sem ano para nada. E aí o nosso amigo Nick, que é um jeguinho branco, que alegrou nossas vidas durante esses 14 anos. Foi embora, mas faz parte. E vamos lá. Vamos ver quem foi os amigos, os seis primeiros. E garantir o seu salve aqui. Vamos ver. Cheio, cheio, cheio. Vamos me marcar. Quem foi, quem foi, quem foi? Nosso amigo João da Pedra, lá de Indaiatuba, em São Paulo. Um abraço ao amigo. Nosso amigo José Itubécio, Carvagom, de Uberlândia, Minas Gerais, de Meirinho. Passando no final. Grande abraço ao amigo. Nosso amigo Ivan, de Pinão Marcado, na Bahia, também por fim, aí no canal. Grande abraço ao amigo. Nosso amigo Félio Ferreira, ele, 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 ele. São Gonçalo, Rio de Janeiro. E mais, nosso amigo, é Venâncio da Santana, lá de Petrolina, Pernambuco, lá de São Francisco, aí ligado no canal. E aí, nosso amigo Azul, do perfil, mas diz o nome, o perfil aí, Guerra Games, da Minha Nápolis, Goiás, mas diga aí o nome do homem que tá por trás desse perfil, pra gente mandar um abraço. E vou deixar aqui uns vídeos, mas aqui no final do vídeo, você dá uma clicadinha aí, assista esses vídeos, aulas, ajuda o canal e adquire conhecimento, beleza? Fé, rigolta, desmonta, desmonta, e monta tudo de novo, demora, principalmente o menino chorando, e te aguda, faz parte, até a próxima.